Queria começar te perguntando assim, qual que é a importância de dizer, qual que é a importância de falar eu fui vítima de violência sexual? Olha, eu acho que foi muito importante isso que aconteceu, porque falar sobre isso tira essa violência da invisibilidade. No Brasil nós temos quatro menores de 13 anos estuprados por hora, que sofrem abuso sexual por hora no país. E essa dimensão desta violência, ela não é enxergada pela sociedade, porque como 70% dessas violências acontecem dentro de casa praticadas por familiares, o silêncio é muito grande. Enquanto a gente silenciar sobre essa violência, a gente não vai poder trabalhar com ela. Então, o Liberta acredita que é muito importante. Os adultos entenderem que não há nenhum problema ao constrangimento de ter sido vítima de violência sexual na infância. Primeiro porque nós temos aí, cada 10, 3 adultos foram vítimas. E depois, porque não há nenhuma culpa ou responsabilidade por parte da criança. É muito importante que a gente enfatize isso. É muito comum, né? A criança se sentir culpada. Isso aconteceu porque eu fiz alguma coisa de errada? Ou porque eu não agi corretamente? Ou porque eu não me opus. Porque eu acho que é muito importante as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem que a violência sexual infantil, ela não começa de forma violenta. Ela começa normalmente de forma sedutora. Lembra? É uma pessoa conhecida, que a criança gosta. Se a criança não sabe que aquilo é uma violência, ela pode entender como uma brincadeira, porque é assim que é colocado para ela. Por isso também que o Liberta defende muito que a gente tem que falar com crianças, mesmo crianças muito pequenas. E hoje há materiais adequados para fazer essas conversas, não é sem falar de sexo nem de violência, mas ensinando a criança a se proteger. Muita gente que vai ver a matéria vai se perguntar, mas o que falar para a criança? Como e o que falar? Como que a gente pode, na prática mesmo, Luciana, proteger? O que falar para uma menina ou para um menino que tem lá seus 4, 5, 6 anos de idade? Fique atento com o que? O que falar? Olha, eu vou sugerir o seguinte, no Instituto Liberta, a gente tem uma parte, dentro do site do Instituto Liberta, a gente tem uma parte que é uma curadoria de livros indicados para cada idade. Então, você vai pegar o seu filho ou sua filha e vai ler com ele uma historinha que não fala nada disso, mas que desperta na criança uma percepção do que pode ou não pode acontecer. E quando acontecer alguma coisa que ela vai entender desconfortável, ela provavelmente vai poder contar para você. Então, eu acho que tem materiais hoje adequados, né? Cada pai, cada mãe vai ter que entender com o seu filho, mas o que não pode é não falar. Ah, eu não sei o que falar? Pega um desses livros, né? Tem filminhos hoje adequados. E não se preocupe, porque eles foram construídos com muito cuidado para que o teu filho ou a tua filha não assuste, mas fique alerta. Um outro ponto que eu queria perguntar, Luciana, que eu acho que é muito importante. Os pais que estão desconfiados. Será que meu filho ou minha filha sofreu violência sexual? Quais são os sinais que a criança pode apresentar que a pessoa deve ficar alerta? Opa, tem alguma coisa de errado. Olha, Flávia, sempre que a criança muda muito de comportamento, então, né? A criança não dormia, agora só dorme, ou o contrário, ou não quer mais comer, ou está muito irritada. Tem alguma coisa acontecendo com essa criança. Agora, não quero dizer que seja uma violência sexual, logicamente. Por isso que a gente também tem dito, lógico, se você consultar, puder consultar uma psicóloga, é claro, mas o mais importante é o seguinte, pega um livrinho desses e lê com essa criança. Lê com o seu filho ou com a sua filha. Se estiver acontecendo alguma coisa parecida com aquilo, ela vai te contar, ela vai falar. Porque às vezes tem um desconforto sem a criança nem entender. Fala, então, esse livrinho vai mostrar. Na verdade, é o seguinte, tem um comportamento estranho e aí eu não sei o que é. Pode ser uma violência sexual, pode ser outra coisa qualquer. Difícil você chegar e perguntar sobre uma violência sexual, a criança nem sabe o que é. Mas começa a falar deste assunto, pega este livrinho, lê com ela, lê com ele. Porque se ele se identificar naquela situação, ele vai poder até entender o desconforto dele e poder te falar. Porque às vezes a criança não sabe o que está acontecendo, mas ela sente o desconforto, mas não consegue traduzir. Porque a verdade é que a gente não consegue falar sobre aquilo que a gente não sabe o que é. Não é? Então, o que a gente recomenda é, lógico, se você tiver condições de procurar um especialista, um psicólogo, uma psicóloga, ótimo. Se não, tenta abordar, mas não diretamente. Tenta abordar com uma conversa, com apoio de materiais adequados. Quase 15 mil denúncias de violência sexual só nos cinco primeiros meses deste ano, segundo um painel, enfim, um estudo. São denúncias, pessoas que tiveram coragem para fazer. Muita gente não tem, né? Esse número assusta, Luciana, quase 15 mil, 14 mil, 400 e alguma coisa, denúncias de violência sexual infantil. Olha, lógico que esse número assusta. Mas eu diria para você que, para o Liberta, esta é a boa notícia. Nós temos tido um aumento das denúncias ano a ano. E as pessoas falam, nossa, tem aumentado os casos de violência sexual infantil. Não. Tem aumentado as denúncias. Porque a violência sempre esteve aí na nossa sociedade. O que a gente está conseguindo fazer, e é muito importante que a gente consiga como sociedade, é tirar ela debaixo do tapete. Denunciar é o primeiro passo para acabar, de fato, com essa violência. Então, como a gente sabe que 10% dos casos são denunciados, a gente tem uma margem muito grande ainda para crescer esses números, infelizmente. A gente tem uma margem muito grande ainda para crescer esses números, infelizmente. A gente tem uma margem muito grande ainda para crescer esses números, infelizmente. A gente tem uma margem muito grande ainda para crescer esses números, infelizmente. E aí